Ele lidera a pauta mais conservadora aqui, no plano dos costumes, retirada de direitos de trabalhadores e, alvo da manifestação hoje, ataque central aos direitos dos povos indígenas garantidos na Constituição. Eles querem até mudar a Constituição para arrancar dos índices o seu direito a alimentar a terra, a cultura, a vida, a sobrevivência, assim como dos povos quilombolas. Então, essas manifestações são muito boas. Para dizer que o Brasil não está adormecido em berço esplêndido, até porque o berço não é nada esplêndido para a maioria do povo, que é sobre quem sobra a crise agora. Nós aqui não temos um dia de salário atrasado, mas o povo está sendo desempregado, o servidor público está tendo que parcelar a remuneração para ser recebida, enfim. Está no sufoco. Falta terra, falta casa, falta chão. E agora querem retirar direitos conquistados, com muita luta, muita gente morreu pelos direitos dos povos indígenas. E agora vem essa onda conservadora aí. Então, foi muito bonita essa manifestação, muito expressiva. Vai ecoar lá dentro, sabe? Os deputados também têm um limite. Quando eles percebem que o povo está se movimentando fortemente, aí mesmo que eles digam que índio não vota, então não estamos nem aí, eles percebem que índio pode não votar neles, sobretudo, mas forma opinião pública e influencia quem vota. Então, vamos à luta. Quem mais deu o exemplo em 2015 de luta organizada foram os povos indígenas. Eu já vi cacique da política aí dentro pedindo socorro com medo dos índios. Isso é um bom sinal.